Vagabundo não responde a gente, tomar que o diabo pegue, tu nem é famoso, seu cachorro, velho, postou só 3 vídeos, isso não é famoso, isso é preguiçoso, tem que postar vídeos todos os dias, filho, não é só 3 por dia, vá achando de lei do caralho. Vá aprender a tirar foto cachorão no Instagram, só mostra os cabelos, se eu queria ver cabelo das pessoas, eu ia no cabeleireiro, leiro. Tu é famoso, pau no cu. Mas pare homem de usar aquele áudio, olha como é grande a minha plantação de banana, pare de usar esse áudio porra, assim tu não vai ser famoso nunca.